Nossa, eu lembro que cada jogo da Discordia, quando eu saía, eu ficava mal. Eu ficava mal, 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 mal. Porque eu falava assim, se eu não falar, eu vou ser planta, eu preciso falar. Eles estão perguntando, eu vou falar. Mas ao mesmo tempo, eu ficava muito mal. Depois que eu saía, eu pensava assim, cara, não precisava ser assim, sabe? Tipo, não precisava falar, porque ninguém é perfeito também, não sou perfeita, enfim. Mas o que eu senti era, quando a pessoa queria ser mais passiva de tudo, no jogo da Discord, ah, eu vou falar, mas não vou falar, não deixavam. Porque o Tadeu ficava, não, mas por quê? E aí, tipo, isso vai cutucando, vai te dando mais força e vontade de querer hablar tudo, né? Muito. Você fala, ah, então foda-se, vai, blá, 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 blá. Não, e eu falava mesmo, eu falava. Falava tudo que tinha que falar, eu falava. Mas, é, nesses momentos também é um perigo. Você, o negócio é, o público quer pessoas que vão lá e falam e fazem as coisas que acontecer. Mas nem, aí, quando você dá um errinho de, às vezes, você falou 90% das coisas que, não, todo mundo não gostou muito. Aí, você falou de uma pessoa lá que, aí, não, aí, já era. Então, assim, às vezes você tá no meio termo ali de não falar, porque o programa é ruim, mas, às vezes, você não se queima aqui fora. Entendeu? Então, é uma linha ali que ou você fala e se posiciona e tem perigo de você não, de alguma hora você errar e, aí, o povo, tipo, te descartar. Ou você fica ali no meio termo e, aí, você vai indo e é isso, entendeu? Acho que toda hora que você se posiciona, sempre vai ter a opinião contrária. Sempre. Então, né? Por isso que as pessoas têm medo de se posicionar. Sempre, sempre. Eu tenho um medo, assim, caso eu entre, né, no BBB. Ah, vai entrar. Mas eu tenho um medo de... Cheirosa, amiga. É, você viu? Que verdadeiro mesmo. Milagre tá cheirosa, né, gente? Nossa, é verdade. A pessoa não sabe receber um elogio. Amiga, o da L'Occitane Brasil, aquele da... Quando a Boca Rosa veio aqui, que a gente comprou ao vivo o Brasil. Que eu te dei. O Brasil. Que eu te dei. Que você me... Nossa, ela comprou uma renca, verdade. Você comprou uns três, quatro, né? Nossa, amiga. De uma vez. Passa o nome. Eu tenho também. É o Brasil, chama. Brasil? É um vermelhinho. Brasil. É de quem? Da L'Occitane. Da L'Occitane. L'Occitane. Cheiroso. E é linda também a embalagem. E a coisa... E a melhor coisa é quando você tá no lugar e alguém fala... Ai, você tá cheirosa. Não, eu é melhor... Não, filha. Ninguém fala isso pra mim. Eu fiquei feliz. Não, cheira um bom. É, eu fico toda assim, tipo... Melhor do que me chamar de linda é falar que eu sou cheirosa. É. Ah, que legal. Não, e quando a gente... A Bianca veio aqui, ela falou que usava. E aí, a gente comprou na hora, né? Muito legal. Tava em promoção, lembra? A gente esgotou. Esgotou. Cheiroso. Aí, eu comprei três. Foi o que eu te dei? Não. A pessoa que não tem outro. Eu comprei... Alô, eu acho. Um pra você e mais... Eu comprei três na hora. Mas tava na promoção? Tava. Ah, né? E a gente esgotou tudo. Ah, a gente esgotou os perfumes. E aí, eu lembro que eu comprei. E a Bruna, assim... Você já chegou o meu perfume? E eu, nossa, amiga. Comprei, não me cobrando, né? Tá bom, tá aqui. E aí, chegava aqui no posto, tava todo mundo igual com o cheiro. É verdade. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje, vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faz efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!